Olha o sonho. Sonhei com o meu braço estava todo marcado por tatuagem. Eu tenho que saber, braços dois ou um? Esquerda ou direita? O esquerdo representa a mãe, o direito representa o pai. E tinha algo escrito também. Tatuagem no mundo espiritual representa marcas espirituais, hereditárias, ou do bem ou do mal. Nesse caso eu estou vendo que é do bem. A tatuagem significa que você é marcada espiritualmente. Ou na carne. Ou seja, através da hereditariedade. Que figuras eram? Tipo tatuagem de índio. Fiquei impactada. Era bonita, não é? Após eu olhava para a minha mão e na palma dela eu via. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Imagem como se fosse de uma tela de celular. Vige, vige. Seu DNA está abrindo, moleque. Palma da mão como se fosse uma tela de celular. Olha. Inclusive eles vão botar o celular na palma da mão, tá? Hum. Via meu pai e coisas que tinham acabado de acontecer. Você via na palma da mão o seu pai e as coisas que tinham acabado de acontecer. Depois as tatuagens desapareciam. E minha pele, ela ficava normal. Bem, essas tatuagens podem ser boas e podem ser ruins. E eu acho que é boa, tá? Fiquei impactado. Eu sabia que era algo muito espiritual. É. E esse celular na mão também. Nós temos muito poder nas mãos. É. Os dedos, a palma da mão, é o vril. E aqui a palma da mão. É. Esse sonho tudo indica que é muito bom. É. Tudo indica que esse sonho é muito bom. Tatuagens representam marcas espirituais, do bem ou do mal. Tem mais algum detalhe para eu identificar? Aí você via cenas do seu pai e da sua família na sua mão como se fosse um celular. Você, hum, ah, hum. É. Eu acredito que é algo genético. Agora, será que é do bem? Será que é do mal? Tem mais algum detalhes? Tem mais algum detalhes? Detalhes tão pequenos de nós dois. Hum, hum, hum. Laralara. Laralá. Hum, 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 hum. Eu ficava impactado. Porque eu sabia que era algo espiritual. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. É. Aqui, parte 3. Ah, essa parte 3 é importante. Cadê a parte 3? Está aqui. É uma mulher boa e ao lado. Parte 3. Há uma mulher boa ao lado. Isso aconteceu depois que eu transcendi. É. Essas marcas, tatuagens, são sua geneca. Tá? Essas tatuagens aí são genéticas. Esse celular aí, poder e capacidade. Na palma da sua mão. É. Essas tatuagens feitas de índio, antigas, são verdadeiros curtos-circuitos. É. Eram feitas com ouro e com tintas eletromagnéticas. Né? É. Então, é como nós somos um circuito, né? Somos um circuito. É um circuito. É nossa cabeça, todo nosso organismo é um circuito. É como se fosse um celular. Como se fosse o quê, rapaz? Um celular. Hum. É. Eu estou achando que é bom. Porque tem esse celular aí, né? Esse celular aí, na palma da sua mão, representa poder. Poder na palma da mão. É. Então, até aí, essas marcas de tatuagem são marcas genéticas. E eu dizia, uma mulher boa, melhor lado, isso aconteceu após transceder. Tem uma mulher boa, essa mulher é o seu anjo. É. O seu anjo. Então, deve ser bom. É. É. O seu DNA deve ser calibrado com muita coisa boa. Bota para fora. Né? É. A tatuagem, depende do lugar dela, ela representa na coxa, família. No braço, está ligada a família também. Braço esquerdo, pai. Braço direito, a mãe. Né? No peito, as emoções, na testa, as ideias. Hã? É. Deixa eu ver mais aqui. E era como se fosse índio, né? Aquelas tatuagens antigas. E era uma coisa espiritual que você ficou maravilhada, você transcendia. Então, esse sonho é bom. Eu peço a Deus que aconteça. Ore a Deus para que aconteça. Agora, o que dá o tchan mesmo, a parte final do sonho, especial, é esse celular na sua mão. Celular, fogo, raios na mão, está ligado a poder, capacidades. É, bolas de fogo na mão, raios, claridão na mão, tudo está ligado a uma obra espiritual muito boa. É. Quer ver boa? É uma bola de luz na sua mão. É. Então, essas tatuagens, elas representam algo. Tá? É. A tatuagem, elas representam algo bom. Quando é do mal, então tem algo sombrio no meio. Quando a tatuagem é do mal. Assim, tipo dragão, tipo coisas sombrias. Entendeu? Então, seria do mal. É. E o contexto da situação. O contexto aí está bom. Tem uma mulher boa ao seu lado, então, essa mulher boa é seu anjo, que te acompanha. E também a questão do fogo, do celular, dessa mulher boa ao lado. Então, essa tatuagem, ela representa coisas boas. Ok? Quando se leva, a tatuagem, quando se leva para o lado bom, então é bom. Quando a tatuagem é sombria, ou, por exemplo, você está toda tatuada, aí aparece um bicho ao teu lado, um gorila, um monstro. Então, essa tatuagem não é boa. Você está sendo marcada, você é marcada espiritualmente pelo lado ruim da vida. Ok? No nosso canal tem a tabelinha dos sonhos, que eu ensino você a interpretar sonhos. Então, o primeiro elemento se soma com o segundo elemento. E, às vezes, esse segundo elemento, ele se soma com o terceiro ou com o primeiro. Depende do contexto. E o terceiro vai para o primeiro. Então, o primeiro elemento é aqui, tatuagem, marca espiritual. O segundo elemento, a televisão na mão. Então, vai somar. Vai somar tanto com o primeiro como o segundo, como o terceiro. E o terceiro elemento, essa mulher boa ao seu lado. Então, aí você vai. O celular vai somar com a tatuagem, que vai somar com a mulher boa. Agora, se você tivesse com a tatuagem, tivesse um cão dos infernos de lado, aí não era boa. Entendeu? Ei! Quem é que está me entendendo? Não é? Tem mais alguma pergunta? Então, tatuagem, ela vai somar. Ela é uma marca espiritual. Pode ser genética, pode ser espiritual. Por exemplo, pastor, tatuagem de santo. Então, você deve ter alguma coisa com esse santo. Algum compromisso você ou sua família tem. Tatuagem de demônios. Então, você tem alguma coisa com o demônio. Algum pacto o seu pai, sua mãe fez. Entendeu? Vai perguntando, gente. Por favor, pergunta. A gente está ao vivo e estão tirando as dúvidas. Né? É. O DNA está abrindo. O seu DNA desse sonho aí da mulher, da tatuagem, está abrindo. E abrindo com muita força. Por favor, use essa força. Aproveita. Né? Eu estava falando em que mesmo? Tatuagem de demônios. Tatuagem. Os sonhos que mais acontecem é tatuagem de ex. O tatuagem do ex. Da ex. Mostra que você tem algo genético dela ou dele dentro de você. Ou seja, ele mudou sua genética. Pode ser para o bem, pode ser para o ruim. Pode ser saudade. Entendeu? É. Tatuagem de santo. Então, seja santo, pastor, padre, católico, alguma coisa assim. Tenha alguma coisa de pacto. Pode ser bom e pode ser ruim. Você está me entendendo? Hã? É. Então, um sinal. Veja aí. Sinal, o joiço de Assis. Esse sinal existe no mundo espiritual, material, do bem e do mal. Deus também faz sinal. A circuncisão é um sinal feito no pinto do homem. É. Deus escolheu logo o pinto do cara para cortar aquele cabrestinho que o homem tem. É. Chamado circuncisão. Aquilo dói. E é feito com essa pedra de ágata. Tem uma pedra de ágata aqui na minha frente. É cortada com a pedra de ágata. Se você corta o dedo, sentindo e dói, imagina cortar o pinto. Mas era um pacto. Um pacto não com Satanás e com demônio. É com Deus. E depois a pessoa disse que Deus não faz pacto. Todo judeu é circuncindado. Ah, não. Aquilo se via de limpeza. Conversa de teólogo burro. É. Que limpeza, rapaz? Limpeza é você lavar com água e sabão pinto. É. Não é a operação de firmose também, não. Não é. Os pastores que falam que circuncisão é a operação de firmose estão inteiramente enganados. A operação de firmose, o cara tira a cabeça do pinto todinho. Aquele corinho todinho, não. É. Ou abre, porque às vezes é fechado. Aí corta com a tesoura. A circuncisão não é a operação de firmose. A circuncisão é um pacto. Pacto. Na área do pinto. Na área do poder. Deus fez um pacto com os judeus na área do poder. Deus não disse que ia dar poder para eles, e Deus deu. Quem manda no mundo é judeu, e pronto. É. Pode reclamar. Não é firmose. Firmose, você pode botar aí no vídeo aí. Firmose, tem dois tipos de firmose. Quando se tira o couro todinho do órgão genital, ou com a tesoura vai e abre, porque o corinho é fechadinho. Aí dói. Então corta, pronto. Mas se cortar, fica muito feio. Então ele corta e ainda tira um pedaço. A circuncisão não é isso. É um cabresto que o homem tem, como se fosse um cabresto de jumento de cavalo. E vai lá com uma pedra dessa daqui, que era a mesma pedra que fazia o sacrifício no templo. Essa pedra, porque isso corta. As facas feitas de ágata, é uma faca que corta mais do que a tramontina. As facas que mais cortam no mundo é a tramontina, né? Ou as facas boas de anhaga. Aí, ó, eu digo, não estou fazendo propaganda não, porque é boa mesmo. Desde que eu nasci, eu conheço. E aí, ó, essa faca aqui, que é uma faca de ágata, isso corta, que é uma beleza. E é a faca de ágata que mata os animais. É a faca de ágata que corta o pinto dos guris. E é cortada com uma semana. Olha aqui a pedra, ó. Está mostrando a pedra? Olha aqui a pedra, ó. Isso é uma pedra de ágata. Que eu trouxe lá, que eu trouxe, que eu estou falando em francês, trouxe. Ah, você não sabe falar francês? Que eu trouxe lá de, da, negócio de diamantina, é. Da chapada diamantina. É. Então, é, se a mãe souber fazer, o filho não tem firmose nunca. Minha mãe era muito esperta. É, uma velha ensinou para ela, para o seu filho não ter firmose, ensinou, mas as mães ficam achando que é safadeza, mas é, não. É, não tem firmose, não. É. Deixa eu ver mais. É. É, então, assim, é. Eu também fazia isso, pastor. É. Eu fazia, é, é, minha mãe fazia. Minha mãe fazia, aí o guri não tem firmose, não. Mas as outras mães ficam com medo, é, 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 para pegar no pinto do guri. É. É, minha mãe fazia, a minha esposa fez, meus filhos não têm, nenhum deles. É. É, quem ensinou minha esposa foi minha mãe. E quem ensinou minha mãe foi uma senhora. Disse, ó, para o guri não ter um firmose, você faz assim, ó. É. O guri gosta, o guri fica, ai, 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 vixe. Fica safado o guri. Iá, ar, vixe. É, mas a circuncisão não é firmose. Tá? A circuncisão é um corte dado no pinto do guri, a nono dia, né, de nascida. É, Cristo foi circuncidado, foi. Cristo foi circuncidado, ele foi apresentado no tempo, aquela apresentação era a circuncisão de Cristo. As pessoas não dão destaque, né, quer dizer que Cristo foi circuncidado, entendeu? Hum, hum, hum. É, ninguém nunca falou isso para você, né? Hum. É, meu filho não teve esse problema, quem me ensinou foi a sogra. Olha aí, tá vendo? É, as veias sabem, rapaz, essas veinhas são muito sabidas. Minha mãe chegou para o Sion, porque o Sion é carne e unha com minha mãe, né? Era uma babana, a outra não cheirando o sovaco da outra. Para um menino não ter firmose, tu faz assim, minha filha. Brá, 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 o quê, rapaz? É, é. Tem não, tem não e fica lindo, fica um pintozinho lindo, ó. Ô, meu Deus do céu. Hum, hum, hum. Ia, iau. Ô, ia, iau. É, meu ia, é o gostoso, meu lindo. É. E depois dá cinco cheiros. É. Aí fica bom. É, fica bom. Mas circuncisão não é firmose, não, tá? Firmose é uma disfunção. É porque a mãe fica com medo de pegar no pinto do guri, e o pinto do guri cresce fechado, uma boquinha. Aí tem que fazer firmose, né? É. Então pergunte para sua mãe, tá? É, porque isso dá certo. Eu nunca tive. Os meus primos tudo em tiveram. Mas eu nunca tive. Por quê? Minha mãe era esperta. Já era uma véia que tinha ensinado a ela. É. Faz isso, minha filha, que o menino não tem firmose e fica bonito e enorme. Essa parte eu acrescentei, tá? Opa! Mas é verdade. É verdade? É? É. Então tá bem respondido? Tem alguma pergunta a mais? A gente tava falando sobre o que mesmo? Que a gente mudou pra pinto. Deixa eu ver. A gente tava falando sobre o que? Qual era o assunto mesmo que nós tava falhando? Meu Deus, eu até esqueci. Deixa eu ver. É. É, minha filha, faz isso que o menino fica bonito e enorme e grande. E é? É. É sobre pássaros, né? Ah, tatuagem. É tatuagem. É tatuagem. Então tatuagem está ligado a DNA, a marcas espirituais do bem ou do mal. Deus faz. Eu escreverei no vosso coração, a minha lei é um tipo de tatuagem. Eu marcarei, né? Então a tatuagem pode ser boa e pode ser ruim. É como aliança. Sonhei com aliança no meu dedo. Que aliança é essa? Pode ser boa e pode ser ruim. Quem é que vai dizer que é boa e quem é que vai dizer que é ruim? Os detalhes. Tá? Esse sonho desse caso, dessa menina, maravilhosa. Ela tem o DNA maravilhoso. E tem poder nas mãos. É usar. Está aqui, ó. Nas suas mãos. É o poder da comunicação. Que o Espírito Santo de Deus te usa poderosamente. A tatuagem de cruz nas costas. Como é que você viu a cruz? Como era? Aí tem que ver. Aí cada sonho vai mudando, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Uma marca na coxa é família. Coxa. As coxas é família. Família genética. É. É um tipo de carimbo, né, pastor? É. Agora essa cruz nas costas, teríamos que fazer uma análise só desse sonho. Que cruz é essa? Que cor é? Como é que você viu? Estava onde? Quem foi que disse? Aonde foi? Como é que foi o sonho? É o que vai dizer se essa cruz nas costas é bom ou ruim. Né? É. É um dono de comunicação, né? Que é o celular, né? É. Em nome de Jesus que se cumpra. Amém. A tatuagem, né? É tribal porque é antiga, né? Então, está interpretado o sonho. Então, está interpretado o sonho.